E aí pessoal, como é que vocês estão com a gente? Está tudo ótimo, graças a Deus. Eu quero te convidar para viajar juntamente conosco até a cidade de Itupiranga, no Pará. Eu quero trazer informações sobre a família do Daniel Pomperon, rever os nossos queridos Adailton, Benedito. E estou levando hoje comigo uma surpresa, o nosso segurança já está trabalhando. O pai de quatro filhos vai com a gente. Para quem estava com saudade, essa é a oportunidade de você curtir essa viagem. Com uma das pessoas que mais marcaram o nosso canal, o Sr. Francivaldo. Nós estamos indo, pessoal, para atualizar a obra. A casa da família do Daniel está incrível. E também estou aproveitando para levar alguns materiais. Olha só a quantidade de materiais que nós estamos levando aqui da nossa cidade. Aqui são os forros de PVC. Aqui dentro a gente tem portas. A gente tem ali tintas. Estamos levando o máximo de materiais que a gente consegue comprar mais em conta aqui na nossa região. Como, por exemplo, as portas e o forro. Em algumas cidades, o preço dos materiais é muito mais alto do que a gente costuma pagar. E eu estava agora há pouco falando para o pessoal da dificuldade de se transportar. A gente teve que parar aqui porque o forro estava querendo cair, né? Estava deslizando, estava se soltando. E eu já comentei com vocês também sobre o desejo que a gente tem. E nós vamos conseguir. Estamos trabalhando muito para isso. Em breve eu tenho fé em Deus que vocês vão ver a nossa conquista, que é um caminhão para que a gente leve todo o material de uma única vez. Para não ficar precisando viajar várias e várias vezes levando material de forma irregular. Torna-se até um pouco perigoso para a gente transportar dessa maneira. Mas é aquela história, quem não tem cão caça com gato e a gente precisa ser guerreiro nessa fase. Todo projeto, quando ele começa, todo sonho que você tem, você tem que começar de baixo. Degrau por degrau. Nós estamos aqui na luta. São exatamente 9 horas e 30 minutos. O Sr. Francivaldo está ali, ele está tomando café com o Malakias. Nós temos 3 horas de viagem pela frente e eu vou registrar absolutamente tudo para vocês. Estou muito feliz porque o Sr. Francivaldo está nos acompanhando. Já tem um tempo que ele não aparece aqui no canal. Estava trabalhando em região de zona rural. E aproveitando que ele retornou, a gente puxou ele para viajar com a gente. Ele gosta bastante desse contato. Para ele é algo maravilhoso estar na nossa presença. E a gente gosta muito também da presença dele. É uma pessoa muito legal, amigável, maravilhosa. É um cara muito brincalhão. Na frente da câmera é uma coisa, mas quando a câmera desliga ele consegue se soltar mais. E nós estamos indo todos juntos. Eu, o Malakias e o Sr. Francivaldo, eu estou exatamente aqui na saída da minha cidade. Esse aqui é o quilômetro 11. É um trevo onde você pode se direcionar para qualquer cidade. Por exemplo, aquele lado lá é a cidade de Novo Repartimento. Para cá é a cidade de Breu Branco, a cidade do Nonato. E você também pode chegar em Goianésia do Pará. Então é um trevo de acesso às cidades. Beleza? Se o Sr. Francivaldo está ali, deixa eu falar com ele e mostrar para vocês. Olha, o Malakias está ali. O Malakias disse que não ia aguentar chegar na cidade sem tomar café. O Sr. Francivaldo, galera, ele está todo sujo porque a gente estava carregando material. Como a roupa dele é bem clarinha, ele acabou se sujando demais. Tá bom, filho? Beleza. Estou gravando aqui. Quem foi que pagou? O Sr. Francivaldo não acredito, não. Ele se ofereceu, eu falei, não vou deixar pagar. Ele falou, não, desculpa. Foi, Sr. Francivaldo. Que legal. Como é que o Sr. está? Bom dia. Cumprimento o pessoal aí, nós estamos gravando um vídeo agora para o canal. Faz um tempo que o Sr. não aparece. Como é que você está, rapaz? Rapaz, eu estou muito bem, graças a Deus. Sorriso! Onde eu estou lá, eu estou trabalhando também, muito certinho lá. Estou mexendo com um negócio que eu gosto demais. E aqui, aí nós paramos aqui, nós estamos viajando, nós paramos aqui para fazer o lanche. A gente vai para onde? Tupiranga. Tupiranga. Você já foi lá? Não. Primeira vez? Primeira vez. Perfeito, excelente. Estava com saudade do povão, hein? Estava com saudade, estava com vontade de vir na cidade. Muito bom. E o pessoal do canal? O pessoal do canal, eu tenho que fazer, mandar um abraço para eles, muito especial. Eu estava com muita saudade deles aí. O pessoal estava sentindo muita falta do senhor, de verdade mesmo. Agora a gente vai pegar a estrada, são três horas. O senhor dirige, tá? Da hora. Quem é motorista é eu. Eita coisa boa. É bom demais rever o senhor, viu? De verdade mesmo. Para quem fica mais feliz é eu ver que o pessoal está do meu lado. e agradecer muito a eles. Perfeito. E ficar de boa que eu... Agora eu acho que o carro do dia aqui na cidade, depois nós vamos gravar mais um vídeo. Passar mais um tempo aqui, a gente vai gravar mais vídeos ainda juntos. Tem muita novidade aí. Nos próximos dias. O pessoal vai acompanhar muita coisa. Tem uma reviravolta que está se aproximando aí. Depois a gente vai falar sobre esse assunto. Mas vamos pegar a estrada. Vamos embora. Já tomou café direitinho. Está de buchinho cheio. Quer mais alguma coisa, não? Não, está certo. Eu estava falando para o pessoal aí que o senhor se sujou todinho. Carregando o material ali com a gente. Mas é isso aí, faz parte. Isso aqui é do trabalho que a gente faz. Vamos embora, filho? Vamos embora. Vamos embora então. Pegar a estrada. Nós vamos seguir... Oi? Vai querer merendar alguma coisa? Não, estou cheio. Quero só uma água. Agora não, não está. Ah, o pai do homem está apagando tudo. Duas águas. Eu quero uma também. Duas águas? Duas águas. Duas águas. Duas águas. Ei, rapaz. Quanto tem águas sobre mim? Quanto tem águas sobre mim? Quanto tem águas? 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 As duas. Duas águas sobre mim está apagando tudo. Esse é meu vandante. Não. Obrigado, seu Francivaldo. Obrigado mesmo. Dá nome, né? É. O Francivaldo está... Recebeu, né? Está... 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 O seu Francivaldo, ele sempre foi uma pessoa que... Muito gentil, né? A gente chegava na casa dele e sempre oferecia um refrigerante, comprava um suco, um pão. Ele sempre gostou disso. Olha, esqueceu a água lá, olha. Ele paga a amizade onde chega. Bora, meu filho? Bora. Está tudo certinho. Tudo certinho. Pagou. Falei. Rapaz, o homem é bom. A próxima é eu que pago, viu? Tá. Eu quero que tu... Sabe o que eu quero que tu pague? Almoço com a carne assada. É por isso que o senhor pagou a água para mim, né, espertinho? Deixa comigo. Olha, galera. Lá na frente, aquilo lá é a ponte. Nós vamos passar agora em cima da ponte. Olha o barquinho passando lá embaixo. Eu vou descer lá para mostrar para o pessoal. Bora lá. Bora lá. Vou mostrar para vocês um ponto aqui na minha cidade chamado quilômetro 11. Quilômetro 11 é um local onde o pessoal comercializa muito peixe. Quer comprar peixe, vem para o quilômetro 11. Isso aqui é o quilômetro 11, ó. Significa que nós estamos a 11 quilômetros da minha cidade. Já na rota de saída. Aqui tem a placa, ó, para ir para o novo repartimento, Pacajá, Anapu. Alô, novo repartimento Pacajá e Anapu. Em breve a gente chega por aí também. E para lá, a gente vai para Goianésia, Breu Branco e Tailândia. E aqui é um porto, né, um pequeno porto onde a galera vem. Vou mostrar rapidamente para vocês aqui um pouquinho da minha cidade. Sei que não tem muita coisa a ver, mas é importante vocês conhecerem um pouquinho da nossa realidade também. Eu não posso demorar muito porque são três horas de viagem. A gente vai chegar lá por volta do meio-dia. Descansar um pouquinho e gravar. A nossa rotina é bem corrida, pessoal. Um dia eu vou gravar algo para vocês relacionado à nossa correria, sabe? É muito difícil mesmo seguir essa rotina, esse cronograma. São dois vídeos por dia, às vezes cumprindo em outras cidades. Mas a gente é feliz por viver esse trabalho. É simplesmente maravilhoso mesmo. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade. E não me arrependo nem um pouco. Olha, aqui é um pequeno porto. As pessoas, elas deixam a embarcação. Ou pegam a embarcação para irem para as ilhas, praia. É muito legal. Aquele pessoal que está caminhando ali, são pessoas que vão curtir agora um banho no rio, uma ilha. Todo mundo descendo com as suas bolsas. E aqui tem os barcos. Olha a quantidade de barquinhos aí, ó. Aí você paga um valor para atravessar. Você paga um valor para atravessar, que vai variar da distância que você precisa chegar. Algumas pessoas trazem também o seu próprio motor, ó. Que é o caso dessa galera aí. Ele já tem um barquinho. E vão colocar e vão para o seu lazer, né? Para o seu passeio. Perfeito? Olha, a gente está bem próximo aí do rio. Queria só mostrar para vocês mesmo. Essa observação, essa particularidade da nossa cidade. Oi, tudo bem? Dá um abraço aqui. Bom, é isso meu povo. Vamos retornar para a estrada? Tem muito chão pela frente, né? Agora a gente está voltando, saindo aqui do porto. Daqui a pouco eu retorno esse vídeo para vocês. Beijo! Pessoal, olha que rio maravilhoso. Nós estamos em cima da ponte. Olha isso, cara. Que coisa mais linda. O que você fala, você volta só admirando aí, ó. Uma beleza. Olha, meu barquinho chegando aqui. Você acredita que tem gente que pula daqui? Olha isso, cara. É muito alto. O pessoal pula. Queria coragem para você, Val? Você pularia aí? Eu também não pulo não. Eu vejo de altura. O negócio é complicado. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora, meu povo. Pegar uma poeirinha, meu filho. Francivaldo, já quer almoçar? Ainda não? Francivaldo está mais cheio que botijão de gás no início do mês. Quando chega uma seca. Pessoal, olha, a gente vai percorrer uma boa distância nessa estrada. A última vez que a gente passou por aqui, a estrada estava melhor. Agora ela está cheia de buraco. A gente vai demorar bastante. Mas é isso aí. Vamos para cima, hein? Aqui para meia-noite, a gente chega no destino. Balança para o lado, balança para o outro. Poeira, meus amigos. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal, parece que a carga está querendo cair de novo. Oh, Jesus. Foi o do meio aqui que desceu, olha. Mas ele saiu da embalagem, olha. Quase perdemos a peça inteira. Pera aí, seu Francivaldo. Pera aí, seu Francivaldo. Fecha a porta aqui. É, galera. Triste, olha. Agora nós vamos chegar às seis da tarde lá. Agora a gente chega às seis da tarde. Lá vem um caminhão. Lá vem a poeira. Sabe qual é a solução? Pegar esse aqui, mano, e não vai ter jeito. Botar aqui e amarrar aí, até chegar lá no asfalto. Lá vem a poeira. Bora entrar dentro do mato. Meu Deus do céu. Oh. Vou chegar lá amarelinho. Ai, que vida, meu Deus. Ai, que vida, meu Deus. E agora, meus amigos. Ei, vamos logo ajeitar isso aqui para a gente ir embora. Eita, meu Deus do céu. Lá vem, seu. Mais um caminhão. Quando o caminhão vir, a gente corre e entra dentro do carro. Todo menino. Bora entrar? Coxa, pode estar no carro, seu aproximado. Corre! Bora, moço. Deixa aí, aí, bora. Vamos lá, vamos lá. E agora? E agora? Fora! Não sei se não desce mais Galera, deu tudo errado Deu tudo errado Lá deu uma carretinha cheia de poeira Isso, filho Não, esse cara aí, dá bem o que ele fez O homem é bom Isso, não, essa aí tá bom desse jeito Eu já faço a corda aqui Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, nós chegamos aqui Em repartimento Vamos almoçar, seguir viagem Estamos bem atrasados E a gente Tomou um prejuízo legal aqui O forro aqui Escorregou Aí galera O que aconteceu aí Muito difícil Esse trajeto Vai dar pra salvar A gente vai cortar a folha Bora almoçar Rapaz, o homem tá sujo Eu também tô sujo É porque a gente fica branco É Trabalhando Vamos nessa Quer tomar banho logo não? Não Tem uma piscina Vem aqui Eu acho que aqui é um criatório de peixe Olha galera Olha o tanto de peixinho aí Feijoada 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 Esse é peixe, rapaz Peixe Peixe frito Uma das minhas comidas preferidas Uma das minhas comidas preferidas Eu até gosto mais de peixe 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 frito e assado É um ponto fraco Tem carne ali Você falou que queria carne assada? Tá bom Vamos trocar a carne pelo peixe Vamos trocar a carne pelo peixe Tá bom então Tranquilo Tem salada ali também Se quiser pegar salada Pode pegar E a dona Nath falou que eu tenho comido bastante isso aqui Como é que é? Como é que chama? Anemia Anemia A mãe falou pro senhor comer muita beterraba Por causa da anemia Eu gosto de beterraba cozida Mas eu não suporto o suco de beterraba que a mãe faz Meu Deus do céu O papai não é o laço e é o Brancifaldo Você ouviu? Não? Olha lá ele Pessoal A gente vai finalizar o vídeo agora Porque Se a gente demorar Não vou conseguir postar esse vídeo pra vocês Então vou postar ele aqui na cidade de repartimento A gente já almoçou Vamos reorganizar aquela carga de novo Porque eu tô passando muita raiva Dando muito trabalho E é isso Beijo no coração Valeu pai Tamo junto Até a próxima Tchau, tchau gente